A execução de um jovem no litoral paulista pode ter sido motivada por uma informação falsa dada um pouco antes do crime. A vítima se apresentou como policial para tentar apartar uma discussão. Essas são as últimas imagens de Igor da Conceição, de 24 anos. Ele aparece conversando com uma mulher e dois homens. Todos estão gesticulando muito, parecem discutir. De repente, um homem de blusa com capuz chega e dispara a queima-roupa contra Igor. O rapaz foi socorrido e levado ao hospital, mas depois de dois dias morreu. Igor passava o feriado da independência na praia com amigos. A gente vê as imagens e a gente fala, por que a pessoa fez isso? Igor foi enterrado hoje em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Segundo testemunhas, o jovem teria se identificado como policial ao tentar resolver uma discussão que acontecia em frente à tabacaria, onde ele estava com os amigos. Igor nunca foi policial. O dono ainda da tabacaria disse, não, não vai. Aí ele disse, não, mas eu sou da polícia. Ele, não é. Eu sou da polícia, vou ali conversar com eles. Ele me contou que ele estava na porta da tabacaria. E quando eles chegaram lá na porta, chegou umas outras pessoas já dizendo que tinham discutido com eles. Segundo o tio da vítima, os amigos estavam dentro do estabelecimento e não viram o que aconteceu. Ninguém ter visto nada. Estamos todos juntos em algum lugar e eu não vou ver o que acontece com você. A polícia civil de Bertioga vai chamar os amigos de Igor para prestar depoimento e usar as câmeras de segurança para tentar identificar o homem que atirou no rapaz. Não tem o que justifica. Podia ser uma discussão, uma briga. Não tem o que justifica uma morte dessa forma.